Então, galera, boa tarde. Estamos aí para mais um encontro, mais uma aula no curso elementar. Você já me conhece, né? Luiz Azeredo, professor de matemática. E na semana passada a gente começou nossa conversa com a questão da progressão aritmética. Hoje, pegando essa carona aí, a progressão geométrica, que vai ficar fácil de trabalhar com o conceito, porque a gente já tem a noção de como funcionam as progressões. Progressão aritmética, não sei se a gente vai recordar, vou fazer um rascunho aqui, coisa rápida. A PA você tinha, por exemplo, a PA do primeiro termo 2, se você tivesse a sua razão R igual a 3, você tinha lá 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, e assim por diante. Na PA você tinha a tal da razão aditiva. Na nossa PG, isso não funciona com a mesma facilidade. Você tem um pouquinho mais de dificuldade em falar da PG, porque a adição é uma operação muito tranquila. Agora, na PG você tem uma multiplicação. Então, quando você vai definir uma PG, você tem, a partir do segundo termo, sempre ter que adicionar uma multiplicação a esse valor. Então, surge esse conceito aqui, essa definição. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em cada termo a partir do segundo, é obtido multiplicando o seu anterior por uma constante Q, chamada de razão. Então, duas diferenças. você troca o R por Q, de quociente, e você, ao invés de você obter fazendo uma soma, você vai obter os próximos termos com uma multiplicação. De resto, funciona muito parecido. Então, vamos observar essas PGs que eu tenho de exemplo aqui. 3, 3, 3, 3. Primeiro termo, 3, segundo 3, terceiro 3. Bom, como é que eu vou saber qual é o termo que eu estou multiplicando para obter o segundo, terceiro? Fazendo a divisão. 3 dividido para 3, você tem 1. 3 dividido para 3, você tem 1. Significa dizer aqui que nessa minha PG, eu tenho o primeiro termo, o número 3, e a razão 1. Vale lembrar que esse exemplo, é o exemplo que eu dei também, para PG constante, tá? Lá, para PA constante, é melhor dizer, igualzinho, 3, 3, 3. O que você tinha de diferença nessa história? Você tinha o primeiro termo, 3, e o segundo termo, como era obtido através da subtração, a razão era 0. Então, lá na minha PA, constante 3, 3, 3, você tinha o primeiro termo, A1 igual a 3, e a nossa razão 0. Então, notem bem a diferença. Quando você trabalha com PG, o A1 é 3, razão 1, PA, A1, 3, razão 0. Só tomem cuidado com isso aí. Nessa outra PG que eu tenho aqui, 2 menos 10, 50 menos 250. Vamos lá. Menos 10 dividido por 2, você tem 5. 50 menos 5. 50 dividido por menos 10, você tem menos 5. E assim por diante. O que vai acontecer aqui? Na nossa primeira definição, A1, ou seja, o primeiro termo, 2. Qual é a minha razão? Menos 5. Tá ok? Vamos para a próxima. Menos 4, menos 2, menos 1. Primeiro termo, menos 4. Razão, divisão, menos 2 por menos 4, você tem meio. Vamos conferir. Menos 1 por menos 2, meio novamente. Dando sequência. Primeiro termo dessa aqui, 3 menos 9, menos 27. Menos 3 é o nosso primeiro termo. Razão, menos 9 dividido por menos 3, nós vamos ter 3. Menos 27 dividido por menos 9, nós vamos ter 3. Então, temos mais uma razão obtida aí. Nesse caso, que é um caso especial, eu vou chamar de PG estacionária. PG estacionária, se a gente perceber aqui, nosso primeiro termo é o 3. Eu não sei porquê, depois a gente vai jogar no bicho, porque está dando 3 uma porção de vezes aí, né? Estou gostando desse número 3, não sei porquê. Mas vamos lá. Então, e o segundo termo? Zero. Terceiro termo, zero. Quarto termo, zero. Que escrotidão é essa? Bom, o que acontece? A PG estacionária é uma PG específica, tá? Onde a gente precisa conhecer. Muito difícil aparecer, assim, numa questão ou outra, embutida num contexto. Normalmente, quando se fala de PG estacionária, é só para você ver se você conhece realmente esse conceito, tá? Por que que ela estaciona? Ela tem um primeiro termo diferente do zero e depois ela torna-se zero a vida toda. O que que acontece com isso? Nós vamos dizer que essa razão aqui é uma razão zero. Bastante atenção pelo seguinte. Quando você pega o segundo termo e divide pelo primeiro, beleza, deu zero. Agora, quando você pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, quarto pelo terceiro, você vai ter uma divisão de zero por zero, que a gente sabe que não existe no nosso caso aí dos números reais. Então, o que vai acontecer com isso? É só para a gente entender. A PG estacionária, você só pode obter a razão com os dois primeiros termos. A partir daí, você não tem mais como fazer a obtenção de razão, porque você não vai ter como provar que isso aqui, que a nossa razão vai ser zero, tá? Então, mostrei o exemplo de cada uma das das PGs aqui, mas acabei só falando da PG constante e da PG estacionária. Então, vou mostrar a classificação dessas outras três. Conceito de PG crescente. Mesmo conceito que levava lá a PA, agora vai levar a nossa PG. Os valores, eles vão crescendo com o passar da sequência. Já visto aqui, ó, menos 4, menos 2, menos 1, tá? E assim, sucessivamente. Na decrescente, mesmo conceito lá da PA, os valores, eles vão decrescendo com o passar do tempo. Então, ó, menos 9, menos, desculpe, menos 3, menos 9, menos 27, e assim, por diante. Na oscilante, que é bem interessante, ela cresce e decresce, cresce e decresce o tempo todo, ou seja, um valor positivo, outro negativo, um valor positivo, outro negativo. Ou seja, a oscilação que acontece aqui, desse crescimento e decrescimento, são em valores de sinais, tá? Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Isso acontecendo, se você observar isso, para que isso aconteça, você vai ter que ter o inverso lá do valor do primeiro termo e da razão, o inverso de sinais, né? A posição de sinais entre eles. Isso sempre vai ocorrer na nossa PG, o oscilante. Tendo isso, a gente já pode partir para a lei de formação da nossa PG. Lei de formação, que nós vimos lá no conceito ainda de PA, que era o tal do termo geral. O termo geral, além de ser uma lei de formação, ele nos mostrava que qualquer termo você poderia escrever em função da razão e do primeiro termo. Isso vai acontecer de forma análoga aí na questão da PG. Então, sendo uma PG onde você tem a1, a2, a3, até um an qualquer, na razão q, você vai ter que o an, ou seja, o termo geral, vai ser sempre o a1 vezes q elevado a n menos 1. Por exemplo, se eu quero escrever o nono termo de uma PG, tá? Esse nono termo vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a 9 menos 1, elevado à oitava potência. Tá? E com essa definição você escreve qualquer termo, sempre em função do primeiro termo e da nossa razão. Beleza. Aplicação disso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer aplicações práticas com os próximos exemplos. Os três próximos exemplos aí nós vamos tentar mostrar isso. Tá? Então, o primeiro está aqui. uma produção anual de uma empresa ela cresce em forma de PG de 2016 a 2019. Determinar qual foi a produção nos anos de 2017 e 2018 sabendo que em 2016 a produção foi de 690 unidades e que em 2019 foi de 18.630 unidades. não sei se vocês conseguem perceber, já assimilar o que está acontecendo aqui se ela cresce em uma PG obviamente ele está querendo que você trabalhe com o conceito de PG. Esse conceito de PG o primeiro valor dessa PG é no ano de 2016. O segundo 2017 o terceiro 2018 e depois 2019. Na informação que ele dá ele diz que em 2016 a produção foi de 690. Então, está aqui. 690 é o primeiro termo a ser considerado. Aí passa o segundo ano que foi de 2017 não sabe o valor e é o que ele está pedindo. O 2018 também não se sabe. Aí ele diz para mim que em 2019 eu tenho uma produção de 18.630 unidades aí na nossa produção. o que acontece? Se você perceber direitinho isso aí é uma questão novamente trazendo o conceito para cá de interpolação. Só que a interpolação agora é uma interpolação geométrica não mais aritmética igual você tinha lá na PA. Então agora a gente pode conceituar isso aqui como interpolação geométrica. interpolação geométrica eu vou colocar meios geométricos é você colocar os valores aqui no qual você tenha a definição de PG. Como é que vai ser feito isso? De forma análoga você tem aqui o A1 690 e você tem esse cara aqui A1 A2 A3 A4 e você tem o A4 ou seja o quarto termo sendo 18630. Qual o nosso X da questão aqui? É descobrir a nossa razão porque se você descobrir a razão basta multiplicar 690 vezes a razão e o próximo vezes a razão para poder colocar isso aí em PG. Então o que nós vamos utilizar aqui? O conceito de termo geral porque o A4 ou seja o quarto termo ele é o primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo que é o N-1 então eu tenho 18630 igual a 690 vezes Q elevado ao cubo Então como resolver isso? Vamos isolar esse Q ao cubo então ficamos com Q ao cubo igual a 18630 dividido por 690 não sei se vai ser excelente de fazer essa conta aqui mas já pode simplificar por 10 corto os zeros aqui e vamos ficar com 1863 dividido por 69 Os universitários aí se estiverem atentos podem nos ajudar com essa conta que vai dar quanto? 27? Eu acredito que seja 27 estou achando aqui que é 27 tomara que eu não esteja errado nas minhas contas Q vai ser igual a raiz cúbica de 27 então o nosso Q corresponde a 3 Q correspondendo a 3 beleza então a nossa razão é 3 vou pegar 690 multiplicar por 3 então para não correr o risco de errar 690 vezes 3 tem o 0 lá 9 vezes 3 então 27 vão 2 18 18 com 2 20 então 2000 vou escrever com a caneta diferente aqui para poder descobrir os valores que a gente está 20 20 70 beleza aí eu pego lá 2070 vou usar uma preguiça aqui rapidinho e multiplico novamente então tem o 0 aí 7 vezes 3 21 vão 2 dá 3 6 nós vamos ter no terceiro ano 2018 6.310 tá então são esses dois valores aí que nós temos de produção de unidades o ano de 2017 e 2018 espero que a gente tenha conseguido compreender esse conceito aí de interpolação que a gente trouxe lá da interpolação aritmética né agora adaptando aqui para a interpolação geométrica um próximo exemplo aqui determinar o termo central de uma PG de 3 termos só de modo que o produto entre eles seja igual a 27 mil bom podemos começar a pensar da seguinte maneira tem lá 3 termos uma PG beleza 3 termos A1 A2 A3 ele diz que o produto entre eles é igual a 27 mil sabe nós que o produto é o resultado de uma multiplicação então ele está dizendo para mim que A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 27 mil então seria algo assim vamos pegar para A1 vezes A2 vezes A3 igual a 27 mil aí você olha para isso aqui e diz para onde eu vou correr o que que dá para a gente fazer aí e vai começar a ter problema por que? ah vamos pensar no termo geral vamos pensar no termo geral beleza então você tem o A1 ótimo eu vou apagar isso aqui ainda o A2 A1 vezes Q beleza tranquilo até aí ah o A3 A1 vezes Q ao quadrado beleza também igual a 27 mil tá não tem erro conceitual nenhum está certinho se você fez isso você está entendendo a definição lá os conceitos básicos de PG mas nota o seguinte se você ficar com isso aqui você vai ter A1 ao cubo é A1 vezes A1 vezes A1 e Q elevado ao cubo igual a 27 mil e daí ferrou você continua na dentro d'água por que? você pode até manipular isso aqui algevicamente mas você vai continuar com as duas variáveis A1 e Q ou seja com o primeiro termo e com a razão então esse caminho aqui não é um caminho muito agradável a não ser que você tivesse uma informação aqui te respaldando de uma outra forma então como pensar nessa situação vamos tentar escrever tudo em função de um termo central ele já pede aqui o termo central a gente pode ficar atento a esse cara e vamos ver o seguinte bom eu posso por exemplo chamar esse termo central aqui vamos supor que esse termo central esse termo central vai ser o meu x então eu quero descobrir o primeiro termo e eu quero descobrir o terceiro termo se eu chamei esse termo central aqui de x o próximo termo é x vezes a razão concorda? se eu quiser buscar o primeiro termo o primeiro termo vai ser x dividido pela razão aí fazendo dessa maneira eu posso escrever a seguinte coisa x sobre q vezes x vezes x vezes q igual a 27.000 fazendo dessa maneira olha o que acontece x ao cubo vezes x vezes x não vezes q dividido por q igual a 27.000 q dividido por q dá 1 então eu fico com x ao cubo igual a 27.000 o que me leva a descobrir que o x nada mais é do que a raiz cúbica de 27.000 então o x é 30.000 esse zero escroto x igual a 30.000 está aí o termo central é lógico uma questão dessa a gente podia até inventar mais um pouco tentar descobrir o primeiro termo o terceiro mas não foi o nosso caso ainda então eu quis mostrar que a gente poderia sempre escrever uma pg com esse formato a gente pode a gente pode ver o a gente pode